Para onde é que estamos indo Esse novo tempo que vem vindo Que falta pouco pra chegar O que é que a gente quer do mundo? Pare e pense só por um segundo Temos tanto pra pensar O planeta Terra está sofrendo Animais e árvores morrendo Isso vai ter que mudar As crianças do nosso futuro Só precisam de um lugar seguro Pra poderem caminhar E se todo mundo se juntar Isso pode acontecer Quanto mais a gente se unir Bem melhor vamos fazer Nessa guerra que nós não pedimos O amor e a paz são nossas armas Pra vencer Abra o seu coração E escute com cuidado a letra da canção Abra o seu coração A esperança nasce em forma de uma oração A esperança nasce em forma de uma oração Vai nascer um dia iluminado Vai nascer um dia iluminado Vai chegar o tempo abençoado Esperamos todos nós Mais de dois mil anos se passaram E as mensagens deles se espalharam Sua fé e sua voz As fronteiras já estão caindo Vamos ver os povos se unindo Numa grande comunhão O milênio novo está nascendo E a humanidade aprendendo A ouvir o coração E se todo mundo se juntar Isso pode acontecer Quanto mais a gente se unir Bem melhor vamos fazer Nessa guerra que nós não pedimos O amor e a paz são nossas armas Pra vencer Abra o seu coração E escute com cuidado a letra da canção Abra o seu coração A esperança nasce em forma de uma oração Abra o seu coração A esperança nasce em forma de uma oração E escute com cuidado a letra da canção Abra o seu coração A esperança nasce em forma de uma oração Coração Abra o seu coração E escute com cuidado a letra da canção Abra o seu coração